Fala galera, tudo bem? Nildomar Silva falando Hoje nós estamos aqui com o Citroën C3 O C3 Esse é o Haircross do ano de 2010 Então vamos estar demonstrando pra vocês o local do chassi e do motor desse veículo aqui Haircross 2010 Pessoal, o chassi num local bem aqui diferenciado na barra aqui da porta do lado do passageiro está aqui a numeração do chassi um pouco inconvencional que normalmente os carros não trazem a numeração mas esse veio gravado a numeração na porta do passageiro e a numeração do motor vamos abrir aqui primeiro tá fechado também faço localização do motor você olhando de frente aqui você segue a vareta de óleo bem abaixo da vareta do óleo já vai localizar ali a numeração do motor deixa eu ver se foca legal aqui pra vocês verem tá do lado do motorista no rumo da vareta do óleo valeu pessoal obrigadão espero ter ajudado se inscreva no nosso canal compartilha nossos vídeos e não se esqueça de deixar o seu comentário brigadão fico com Deus e até a próxima valeu